Olá a todos mais uma vez mais uma vez sejam todos bem vindos ao nosso canal se você não é inscrito ainda que você possa se inscrever nosso canal ainda deixando seu like deixando seus comentários se ajudou é você que é inscrito muito obrigado tá então vamos lá mais um vídeo hoje hoje vai ser como você controlar o seu computador através do celular tá de qualquer parte do brasil ou até do mundo aí tá que você estiver tá então o programa para isso tá chama teamvir tá só se digitar aqui ó o primeiro nome aqui ó esse aqui só você clicar nele tá clicar nesse aqui ó primeiro link aqui tá fazendo o download dele aqui eu já baixei no celular tá e no computador tá aqui você escolhe qual sistema você quer lá tá no meu caso que eu já baixei no android e já baixei no windows tá então vamos abrir no android vamos abrir no windows aqui tá é bem fácil bem simples tá você pode controlar de qualquer lugar aí aqui ó ele sempre vai te dar sua id aqui ó tá sd que ele vai te dar toda vez que você abrir se eu não me engano ela não muda a id não tem lembrança certinho tá no concluir aqui aí aqui ó a senha a senha ela troca tá toda vez que você fechar o programa no computador tá e abrir de novo essa senha aqui ela vai ser trocada tá toda vez tá então para você acessar o computador através do celular você abre o tv no celular também tá e aqui ó e desde parceiro você vai digitar sd aqui ó esse número tá vamos digitar aqui ó um zero e aí você controle remoto tá e vai conectar ó e vai pedir a senha aqui ó no celular tá essa senha aqui ó só dar ok e vai conectar aqui você pode fechar ó não apresentar marcar essa caixinha tá continuar aqui ó no celular que apareceu aqui ó tá também ó a tela do celular aqui é o computador esse aqui certo aqui ó ó o celular virou aqui, fica sua escolha, o jeito que você quiser, assim também dá certo, e deitado também, você escolhe tá vendo lá na tela do computador, então estou mexendo pelo celular, você pode fazer o que você quiser aqui, tá, vamos fechar aqui, deixa eu abrir o documento aqui, olha lá, só abrir esse aqui, olha lá, abriu o documento, texto, tá, bloco de nota, quer dizer, se você quiser abrir outro aí, você pode abrir, tá, fica sua escolha, vamos abrir essa nova pasta aqui, olha, não tem nada, vamos fechar, é bem útil esse aplicativo, tá, então, não tem muito segredo, tá, aqui, olha, você pode dar zoom, tá, fazer a pinça, tá, ele dá zoom na tela do celular, aqui, olha, tudo pelo celular, é bem simples mesmo, pessoal, simples de tudo, aqui, vou usar ele, tá, então, espero que vocês tenham gostado aí, tá, se você gostou, é, deixa seu like, se inscreve no nosso canal aí, tá, ajuda, compartilha o nosso vídeo, vou estar mostrando outras formas também, tá, que, tá, acessando o seu, o computador, tá, remotamente, através de outros aplicativos, tá, tem mais outros aplicativos também, então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima, obrigado.